Música 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 Oi 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 pessoal daqui é o Matines para mais um vídeo bem pessoal do vídeo então para trazer aqui o que é o que é o Prince of Persia o último episódio foi uma malquice do carasso portanto bora lá então ver se a gente consegue aqui neste consegui uma da maneira mais fácil de dizer passar isto mais facilmente bora lá então aqui dizer bora lá mas é jogar o que eu quero dizer bora lá mas é jogar isto bora lá mas é jogar isto bora lá dizer o carasso ai chaval explorar isto tudo ui temos que ir para ali agora pera ai então isto agora vibra é para correr por aqui né aham oh estamos aqui já meninos aqui ao feito bora 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 Está complicado Zé, matar estes pocheiros... Eu cresço cansado disso. Fale-se para trás! A próxima! Fale-se! Não está o gás, pá! Ora, Martina! Fogo! Estava dificil, mano! Mais dois... Vem! Fale-se para trás! Jesus, Martina! Tu às vezes assustas-me! Assustas-me, assustas-me! What? Já foste? Vem! Prove-se de novo! Corre-se enquanto o escapamento ainda está em cima! Assustas-me! Oh, merda! Opa, Fonix, mano! Basa lá para baixo! Fonix! Basa lá para baixo! Basa lá para baixo! Tu me vais para lá abaixo, né? Tu me vais para lá abaixo, né? Oh, olha! Tu me vais para lá abaixo, né? Fonix! Fonix! É! Fonix! 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 Ah, olha para a vida do menino! Fonix! 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 Eu já ouviu Eu não me quase me cortei Há tanto prazer em você Ele não é um combate para mim A próxima Tchau Onde anda bug? Olha, vou aproveitar. Pernambuco. Escolhido, não é? Pernambuco. 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 Eu te lembro. Vá-te aqui já. Não. Espera aí. Olha aqui outra vez. Vá-te aqui. Tem tanta alegria e dor. Aleluia! Fogo! Cagando da chata, pá. Porra! Eu morro, carasso. Oh, não. Outra não, mano. Eu estou travado com isto. Eu estou travado com isto. Vai, dá para baixo, pá. Desaparece, ó. Araços, chata do cara, araços, pá. Ah, não é que isto tem uma cabeça, não? Ui, 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 Matinos. O que é isto? Não sei porquê, mas acho que ali vai cair, né? Ah, mano... Olha. Ah, cabra. Opa, mas o que é isto, pá? Porra! Desaparece, pá? Desaparece, pá. Desaparece, pá. Desaparece, pá. Desaparece, pá. Daí, pá. Diário. Está dar uma... Parvalho ou não? Olha, olha. Não dicas que isto... ... Está variado os quorros. Ui. Ei, outra vez! Eu não acredito, mano... Ai, ai, ai... Aaaaaah! Água! Não entras! Fica aí! Estão sempre aqui em cenas com muita emoção. Isto aqui é sempre cenas vozes azuis. Bem... Não é esta... Também não é esta... Também não é este... É este... Agora será que é este de frente? Também não é este... Foda-se... É este... Bem... 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 Não, não. Já está. A ordem quase se põe toda a mesma. Portanto, siga. Ué... Fica lá aqui à espera. Já está, vamos gravar aqui Zeste, vamos gravar isto aqui também. Vamos gravar aqui, vamos gravar aqui. Olha, olha, olha Matias. Tu és maluco Matias. O que tu vais passar isto? Jesus mano, Jesus. Ai Jesus. O que é isto mano? Ai mano, tu estás maluco, não estás? Estás fazendo mal. Espera aí, se calhar o que eu vou fazer é assim. Sim. Fogo. E a mais mano, isto é cada vez mais difícil. É, tem que passar para aqui. Agora, os caras tem que passar para a lanha, né? Ou não. Pô, o que é isto? O que é isto? Boa, boa. Isto deve fazer coisas mais fácil. Não é mais fácil para mim. O que é isto? É, não é mais fácil para eu. Não é mais fácil para eu. E aí, mano, é isso? E aí, mano, é isso? Agora, você vai servir a empressa! Um final para você! Você deveria ser honrado a morrer pela minha espada! É isso mesmo! E aí, mano, é isso? É isso mesmo? Pega-se, espere-se! Pega-se! É isso mesmo! Pega-se! Isto cara está muito apoderoso! Ah, merda! Ah, merda! Ui, 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 ui! Ah! Ah! Ataca-se primeiro! Eu vou terminar depois! Ah! Ah! Você pode me encaixar as pedras com você! O que é isso? 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 O que é isso?